O jornalista Glenn Greenwald lembrou que o ministro Sérgio Moro não disse até agora o que teria sido adulterado nas conversas reveladas pelo The Intercept e outros veículos de comunicação. Glenn participa de uma audiência na Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados em Brasília. Ele afirmou que mesmo quem sempre defendeu a Lava Jato agora sabe que está contra a corrupção dentro da Lava Jato. Para mim, eu acho que é muito interessante para entender alguma coisa que não só nós que estávamos reagindo assim, mas também muitas outras pessoas que ficam nos últimos cinco anos apoiando e aprendendo, nunca questionando o Sérgio Moro e a força da Lava Jato. Por exemplo, a jornal Estadão, que era uma fã grande do Sérgio Moro durante cinco anos, depois de nossas primeiras divulgações, publicou um editorial falando que Sérgio Moro deveria enunciar seu cargo público e Deltan deve ser afastado porque o comportamento antiético que nós provamos, não alugamos, mas nós mostramos, comprovas, era tão grave que é impossível numa democracia para ter Sérgio Moro ocupando um cargo público tão importante do Ministro da Justiça com esse comportamento. Também a Veja, que estava apoiando o Sérgio Moro mais ainda, publicou um artigo denunciando o Sérgio Moro com muita clareza, publicou uma capa mostrando ele desintegrando com essa palavra desmoroando. E isso é Veja, isso não é a Carta Capital ou Brasil 24-7. Isso é as pessoas que estavam apoiando o Sérgio Moro mais do que tudo. Essa é como eles estão reagindo. O comentarista político João Caires faz uma reflexão sobre a Lava Jato. Caires lembra que na Alemanha, onde a Volkswagen esteve envolvida em um escândalo, diretores foram presos, mas a empresa jamais deixou de funcionar, tendo inclusive se transformado na maior montadora do mundo. No Brasil, destaca João Caires, o processo foi bem diferente. No Brasil, a Operação Lava Jato puniu as empresas, levando a um cascateamento, ou seja, a construção civil, que é o maior consumidor de aço do mundo, em qualquer lugar do mundo onde se tem construção civil, ela consome o aço que movimenta a indústria metalúrgica. E assim sucessivamente, a indústria de tratores, de máquinas pesadas, a indústria de caminhões. E aí, com a paralisação das obras, com a paralisação dessas empresas, as empresas pararam de produzir e demitiam os funcionários. Só para se ter uma ideia, a Odebrecht demitiu mais da metade dos seus funcionários, porque ela foi impedida de trabalhar. Um absurdo. E o próprio procurador épico envolvido nessas conversas, o Sr. Carlos, ele disse que não estava preocupado com os empregos, ou seja, eles não tinham nenhuma preocupação. A preocupação deles era punir adversários políticos, algo que os diálogos estão revelando. Então, temos muito ainda a saber, estamos aguardando ansiosamente todas as publicações que o Intercept, agora junto com a Folha de São Paulo e junto com o jornalista Reinaldo Azevedo do Bande News, têm a revelar. Vamos descobrir que, como está sendo revelado, que a Operação Lava Jato, em nome de combate à corrupção, se utilizou de métodos corruptos, ou mesmo corruptores, ou de uma forma de tentativa de ganhar poder, de ganhar status. É só ver a narrativa. Quem era o juiz Sérgio Moro, ele acabou se tornando ministro, e ainda com pretensões presidenciais. Muita gente falava Sérgio Moro para presidente, e isso agora tem acabado com a sua reputação. A questão da unanimidade em torno de Sérgio Moro caiu muito. Então, vamos aguardar. Eu também acho que o Glenn Greenwald está correto, e mostrando aos poucos, tendo todo o cuidado de divulgar, porque é algo exatamente muito profundo. Tem muitas revelações que a gente precisa saber. Pessoas inocentes foram condenadas, e também não tem essa de todo um processo, não estou me dizendo aqui que a Operação Lava Jato, totalmente errada. Ela realmente prendeu corruptos, mas também prendeu adversários políticos, sem crime e sem provas. E isso está cada vez mais provado no caso do ex-presidente Lula.